Vamos passar a falar agora de algumas personagens americanas, mas cujo respeito e cuja importância estarão se explicando por si mesmas. A primeira que nós vamos apresentar a você é um congressista, conhecido bastante nos Estados Unidos e até de muitos de nós, porque ele já foi candidato à presidência da República Americana três vezes. Durante 22 anos, este homem, ele foi deputado, ele foi congressista americano, lutando por valores de liberdade, por coisas que restringissem a ação do Estado. Ele, inclusive, recebeu um apelido chamado de Doutor Não. É, fizeram esse apelido porque trata-se de Ron Paul, e você vai ver o vídeo agora. Você tem ideia de quando essa crise irá acontecer? Não, ninguém pode dizer exatamente quando essa nova crise irá acontecer, nem eu, nem ninguém. O ponto é simplesmente que o que está acontecendo nesse instante certamente não é normal e é garantido que termine em desastre. As pessoas irão perder muito dinheiro, elas não vão entender como isso aconteceu, mas ficarão nervosas e irão reagir a esta raiva por caminhos muito previsíveis. Então, você acredita que o mercado que nós estamos vivendo nesses anos recentes é apenas fumaça criada pelo FED e a maioria dos relatórios do governo que nós escutamos são enganadores? Sim, o que está inflando o capital dos mercados mundiais hoje é o comportamento intencional e tolo dos nossos líderes políticos e presidentes dos bancos centrais. E quando essas pessoas cometem erros, eles são grandes erros. Eles não são pequenos enganos que a sociedade civil ou mercados privados podem consertar. Como eu disse, a América não imune as leis da economia básica e nós não somos o primeiro país que está tentando imprimir massivas quantidades de dinheiro como uma forma de ir limpando uma confusão financeira. Isso nunca funciona. Nos últimos 100 anos, o tipo de crise de débito que nós estamos enfrentando aqui na América apareceu na Alemanha, Rússia, Áustria, Brasil, Argentina, Chile, Polônia, Japão, China, Grécia, Ucrânia, Itália, Irlanda, Portugal e Espanha. E em cada um desses casos, ao longo da história humana, imprimir mais dinheiro nunca resolveu o problema. Nunca. Isso sempre traz severas consequências para os cidadãos comuns que se encontrarão despreparados. Mas e sobre os passos positivos que nós temos visto na economia nos anos recentes, não há uma chance de que muitas dessas preocupações não sejam apenas uma aparência das coisas? Eu não acho que seja um passo positivo quando 52% dos trabalhadores americanos ganhem menos que 30 mil dólares por ano, segundo uma medição recente. Você acha? E eu definitivamente não penso que é um passo positivo quando a cada hora do dia o governo americano gasta em torno de 200 milhões de dólares, que não tem. É precisamente esse tipo de má administração fiscal que foi a causa de eu me ligar ao Partido Republicano em 1987 e concorrer à presidência no ano seguinte. Ok, deixa eu te perguntar isso. O que vai definir essa coisa toda? Onde está o ponto de virada? O ponto de virada será quando as pessoas perderem a confiança no dólar americano. E quando isso acontecer, os juros irão aumentar dramaticamente. E eu acredito que isso irá acontecer mais rápido do que as pessoas pensam. Pense sobre isso. A cada dois meses, o governo americano empresta mais dinheiro do que os lucros anuais combinados de 100 dos maiores empresas de capital abertos na América. Isso soa sustentável para você? Não, mas esse ponto, isso é completamente normal na América. O mundo já sabe que nós temos essa dívida imensa. Então, como isso pode ser novo? A América não pode ser devedora para sempre. Não pode ser normal que nós devamos mais dívida pública do que qualquer país na história do mundo. Não pode ser normal que nós tenhamos mais dívida do que qualquer país na União Europeia combinados. Nós estamos ouvindo isso tudo há muitos anos. Mas o que é novo sobre tudo isso é que o custo para mantermos toda essa dívida está para disparar. Novamente, você não pode adiar o pagamento de suas dívidas para sempre. Ela te pega. E não é uma questão de ser, mas quando? Espere um minuto. Pense sobre isso dessa forma. O FED tem manipulado as taxas de juros por 10 vezes desde agosto de 2007, em torno de 5%, entre 0% e 25%. Como uma taxa próxima a 0% pode durar para sempre? Não pode. Então pergunte a si mesmo, o que acontece se a média dos juros reais subir? Eu não estou falando sobre as taxas astronômicas de 10% ou mais, que são difíceis de se imaginar. Mas eu estou falando se a taxa se elevar acima do normal. E se a taxa acabar em torno de 4% anualmente, como o governo paga todas essas nossas dívidas? Você percebe que mesmo se pagá-lo ao longo de 30 anos a 4%, você vai acabar gastando 59 trilhões de dólares simplesmente para reembolsar o que nós devemos agora mesmo? Se a taxa encerre em 6%, nós teremos que gastar 102 trilhões de dólares. Como faremos isso? Bem, muito dessa coisa é apenas má administração de políticos, não? Não existe uma chance de que o resto do mundo possa, eu não sei, dar uma folga aos americanos e aguardar um momento por uma mudança política? Não, não é como o crédito internacional funciona. Dez diferentes países já assinaram acordos para começar a tirar os dólares americanos como base de comércio. E você definitivamente não pode esperar pelos políticos para resolver o problema. Nossa dívida pública líquida mais do que duplicou desde 2006. São anos e anos na tomada de decisões. Os políticos não podem solucionar esse problema, não há chance. É muito tarde. Na medida em que o mundo corte a folga da América, você tem que lembrar que todo o conceito de dinheiro é baseado em solidez e promessa de valor. É sobre isso que trata o dinheiro. Você já ouviu a expressão boa-fé? Sim. Se nós não fizermos uma tentativa de boa-fé para pagarmos a nossa dívida, ninguém vai nos emprestar mais dinheiro. E imprimir ainda mais dinheiro torna o problema pior. E isso é porque toda a ideia de dinheiro honesto foi desenvolvida naturalmente para substituir o sistema de troca para que os agricultores não tivessem que andar por aí com uma sacola de batatas todas as vezes que quisessem comprar alguma coisa, certo? O dinheiro em papel é uma promessa de algo de valor, que está atrelado a ele como ouro. Nós deixamos o padrão ouro há décadas atrás. Então o dólar americano é somente tão bom enquanto as pessoas tiverem fé nele. E essa confiança está começando a se desfazer. Exatamente. E quando o dinheiro não pode ser confiável, sinais de preço no mercado por todo o mundo não podem ser confiados mais. O que torna cada vez mais difícil a troca internacional de trabalho e de capital. Todo o sistema quebra como resultado de um erro inevitável de pessoas que fazem investimentos para salvar o seu dinheiro. A coisa assustadora é que muitas pessoas na América, incluindo muitos políticos em Washington, não compreendem isso, porque o dólar americano dominou o mundo financeiro por mais de 50 anos. Ok, para resumir, você acredita que todos os trilhões de dólares de dinheiro novo que estão sendo impressos pelo governo causarão uma massiva desvalorização do dólar em uma escala que todos nós nunca vimos antes. As pessoas podem perder todas as suas poupanças em questão de horas e a maioria das pessoas ficarão completamente surpresas. Para algumas pessoas, o único aviso que terão sou eu sentado aqui agora mesmo falando com você. Você não vai ouvir sobre isso nos noticiários até que tenha acontecido. E o governo não vai dizer uma palavra. Isso causaria pânico. E sim, a crise poderia chegar literalmente durante a noite, como aconteceu na Grã-Bretanha em 1970. Nós já estamos vendo os sinais de aviso. Nós já estamos vendo os sinais de aviso.